A imagem mostra uma pessoa passando ao lado de uma caçamba de entulho. De repente, se aproxima da caçamba, pega uma pedra e arremessa contra o vidro traseiro de um carro estacionado. Apesar de usar roupas femininas, testemunhas contam que quem atirou a pedra é um rapaz. As imagens foram gravadas aqui nessa rua, a 6045, no Jardim América. A caçamba é essa aqui, olha só, que está cheia de entulhos. Foi aqui que o homem retirou a pedra para atingir esse carro aqui, o carro da Isabela, que estava estacionado neste ponto aqui mesmo. Isabela, como que foi? Foi um susto, imagino, quando você saiu do trabalho, você que trabalha aqui ao lado, e viu o carro naquela situação. Como que foi? Na verdade, eu vim guardar uma encomenda no carro, saí um pouco antes das 18, para guardar essa encomenda, chego e tenha o estrago no carro. A gente não imagina, né? Que depois de um dia cheio de trabalho, você chega e ainda tem mais essa dor de cabeça. Que é um patrimônio que a gente tem, né? Que você chega e está com um buraco. Aí você vai... Tentar entender. Tentar entender. Deu para ver na câmera, a gente pensar, a primeira impressão que eu tive foi, será que me roubaram alguma coisa? Olhei no carro, não tinham roubado nada. Só tinham tacado uma pedra bem grande. Aí fui conferindo as câmeras, simplesmente a pessoa passa, pega a pedra, taca no carro e sai. Então a gente fica triste. Essas fotos mostram como ficou o carro. Foi feito um buraco no vidro. A pedra, que não é nada pequena, foi parar no porta-malas. Isabela conta que essa não foi a primeira vez que o homem jogou pedras contra veículos na rua. Isso aconteceu três dias antes do ocorrido. Alertaram que tinha passado um rapaz tacando pedra nos carros. Aí no dia eu conferi o meu carro, não tinha acontecido nada, só que de um colega meu de trabalho, tinha tacado uma pedra no carro dele. Então, nesse dia, eu já tinha ficado com medo. Tipo, onde eu vou deixar meu carro agora, né? Depois que a engenheira civil expôs o caso nas redes sociais, várias outras pessoas enviaram fotos contando que também foram vítimas. Provavelmente do mesmo homem. Luan é colega de Isabela. Os dois trabalham na mesma empresa e sempre estacionam o carro na mesma rua. Ele também teve o veículo atingido. Apesar do amassado ser pequeno, o prejuízo foi de 600 reais. 600 reais só mão de obra, fora o transtorno que eu vou ter de ficar em média uma semana sem o veículo, pra me deslocar pro trabalho e outras coisas rotineiras. Eles contam que o rapaz é conhecido na região e suspeitam que ele possa ser usuário de drogas, além de sofrer com algum transtorno psiquiátrico. As vítimas não têm esperança de serem ressarcidas do prejuízo, mas querem que alguma medida seja tomada. Seria buscar junto à família uma possibilidade de internação dele, algum tratamento, porque é visível que ele não tem condições de estar vivendo solto. Eu espero que alguma autoridade resolva, porque graças a Deus eu não estava no carro, mas eu podia estar, eu podia ter me machucado. Ele podia ter feito isso com alguma outra pessoa, se tivesse uma criança no carro, machucaria. Então a gente espera que tome alguma providência, porque a gente tem que dirigir, a gente tem que estacionar. E eu vou começar a deixar meu carro em casa com medo de sair pra ser atingida?